nova legislatura. Solicito os deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar proposição da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 3.953, 2016, 4.606 e 4.689, 2017, em turno único, deputado Celino Sintracel. Projeto de lei 4.592, 4.841, 2017, em turno único, deputado André Quintão. Projeto de lei 4.804, 4.842, 2017, em turno único, deputado Coronel Piscinino. Comunicação da presidência. A presidência comunica que, conforme entendimento entre os membros efetivos, as reuniões ordinárias terão seu dia alterado para as quarta-feira, às 14 horas e 30 minutos. Toda quarta, às 14 horas e 30 horas. Já havendo entendimento entre todos os deputados titulares da comissão de trabalho, pela mudança para 14 horas e 30 minutos, em todas as quarta-feiras, fica aprovada a mudança. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do por presente. Convoca os membros para a próxima reunião.